Oi, 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 minha gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Está começando mais um Conta Tudo, Nanda! Mas antes, se inscreva, ativa o sininho, compartilha e lasca o dedo no like! E vamos de notícias atualizadas do estado de saúde da pequena Radassa. Finalmente, a pequena Radassa foi transferida para o município de Franca, no estado de São Paulo. Ela já fez uma endoscopia para dar início a todos os exames necessários para fazer uma cirurgia de correção de estômago, para evitar aqueles vômitos. Com esta endoscopia, foi descoberto que a Radassinha já tinha feito esta correção de estômago. Quando ela colocou a sonda para se alimentar, já fizeram a correção. Porém, a cirurgia não foi feita corretamente e o estômago da Radassinha voltou a ficar flácido e vai ter que refazer a cirurgia. Está previsto para amanhã, dia 24, quarta-feira, ser realizado esta cirurgia, se tiver vaga na UTI. A médica disse que vai tentar fazer uma cirurgia por vídeo. Então, seria só um furinho, um procedimento mais fácil para a Radassinha se recuperar. Porém, se não for possível, vai ser feita a cirurgia tradicional, aquela que tem que sim, que fazer uma abertura. Vamos continuar com as orações para a pequena Radassa, para que esta cirurgia seja feita com sucesso, para que acabe com esses episódios de vômito, que infelizmente está até causando uma anemia na menina. E se você também está passando por algum problema de saúde na sua família, ou qualquer outro tipo de problema, que Deus também te abençoe.